Banda Kene Como é que é? Banda Kene Hoje bateu a saudade louca por ti Porque ainda estou amando, mas sei que não está nem aí Juntos escrevemos uma linda história de amor Sem me avisar você foi embora e sozinha agora estou Cadê você DJ? Sou na batida Sem você não consigo viver Eis o talento jovem do Pará Não consigo te esquecer Toca pra mim Só na batida Só quero você Só quero você Banda Kene Como é que é? Banda Kene Hoje bateu a saudade louca por ti Porque ainda estou amando, mas sei que não está nem aí Juntos escrevemos uma linda história de amor Sem me avisar você foi embora e sozinha agora estou Cadê você DJ? Sou na batida Sem você não consigo viver Eis o talento jovem do Pará Não consigo te esquecer Toca pra mim Só na batida Só quero você Só quero você Tchau 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 Obrigado.